Música Cozinheiro, pedreiro, engenheiro, grangeiro ou barbeiro, e por que não bombeiro? Enfermeira, mestre ou jornalista, doutora, arquiteta, que sabe a tiqueira? Música Dedete, vendedor, excepcionista, eu quero ser quando crescer, jardineiro, cirurgião ou musicista, eu quero ser quando crescer, caminhoneiro, advogado, comodelo Música Eu quero ser quando crescer, astronauta, cozinheiro, equilibrista, dentista, economista, carteiro ou pintor, presidente, encanador, anestesista, cachorro, guitarrista, vocalista ou tontor Música